Galera, hoje vou passar o dia aqui na estação da turma da Mônica, agora eu vou entrar galera, vem comigo Galera, agora eu vou brincar aqui no brinquedo da Fórmula 1, vejam aí Consegui, passei galera, agora eu vou brincar na casa e na árvore galera, vem comigo Te achei Não, porque me achou, me achou não, tá fazendo passeando Te achei Bora brincar agora no brinquedão galera, vamos lá Não, porque me achou, me achou Galera, olha que legal que é a ambulância aqui ó, tem várias coisinhas aqui ó, olha aí Tem a cabine lá na frente, tem essas televisões aqui ó, que mostra, que eu ligo, mostra o esqueleto do Cascão ó E a classificação dele ó, Cascão, medo de água Tem aqui da Magali, olha o esqueleto dela com uma melancia E aqui ela, e aqui o esqueleto do Cebolinha, apanhando, e aqui a classificação dele, olha que legal Agora estamos aqui no terminal limão e vamos lá Vamos Tchau 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 Tchau